Eu acho que o Brasil precisa pensar soluções brasileiras para os seus problemas. Porque sempre a gente está ouvindo alguém dizer para a gente como é que tem que fazer as coisas no Brasil. Só que ninguém vive uma realidade nossa, entendeu? Das dificuldades e das formas de encontrar soluções. Nós temos muita inteligência, temos muita competência, muita diversidade. Temos água que ninguém tem, muita água que ninguém vai ter. Temos a Amazônia que ninguém tem, temos o Carnaval, temos nossos problemas também que ninguém tem. E nós temos as nossas próprias formas de encontrar solução. Como que a gente não vai encontrar solução para o nosso país? Essa é a provocação, né? Mas como você falou, a gente tem que ter... Eu acho que tem uma coisa. A gente tem que deixar de ser um país xingacionista, a primeira coisa. A gente xinga tudo que está errado, mas a gente não se engaja em porra nenhuma. Então tem que se meter a mão na massa. Não dá para pegar diamante sem cagar a mão na lama. Então é isso. A outra coisa é que entender o que é o Brasil também. Muita gente está assustada com as coisas que vivem no Brasil nos últimos quatro anos. Só que isso é o normal do Brasil. O problema é que transbordou e chegou para uma galera que estava calma na sua casa, no seu apartamento, com seu emprego. Mas esse caos para a maioria da população é o normal. Essa loucura que a gente viveu nos últimos quatro anos de violência já é o normal. Por isso que as pessoas também nem se assustaram muito, né? Eu lembro quando falaram da pandemia, ficar em casa e tal, isolamento social. O povo já era isolado socialmente dos seus direitos. Como a favela não canta viver de ficar em casa, todo mundo no metrô, no ônibus, no trem, trabalhando, limpando rua, cuidando de menino, entregando comida no aplicativo. Então esse é o Brasil. Injuste e desigual. E é a origem. Nós temos 523 anos de existência, 388 anos de escravidão que cortam o Brasil, assim, em todas as suas relações. É preciso a gente sentar. Se a gente aprender a ser assim, nós vamos desaprender e aprender isso de outro jeito. Eu acredito nessa parada. Rio to see, conexões potentes aqui, eu acho. Que essa é a grande parada. Conectando potências aqui de todo jeito. Gente diferente, mas com objetivo comum de ver um Brasil massa, um Brasil potente, um Brasil mais exclusivo. Um Brasil mais favelado e preto também, tá?